Se tem uma coisa que não mudou muito na indústria dos games, desde a década de 90 até os dias atuais, é o desafio de se manter uma franquia de sucesso, um sucesso. A cada novo console lançado, os recursos, as possibilidades e a potência gráfica, entre tantas outras coisas, sobem consideravelmente. Além disso, o que preocupa as empresas é outra coisa que também sobe. É a expectativa do público e dos fãs que ficam ansiosos para ver a sua série favorita brilhar em sua melhor forma possível em todos os sentidos. A série Castlevania estava indo muito bem no Nintendinho, o console que marcou a história dos games como o primeiro grande console em número de vendas globais. E pela primeira vez veríamos um sucessor do console de mesa da Nintendo, o Super Nintendo. E logo a expectativa de um novo jogo no novo console, bateu forte sobre Castlevania. Como conseguir o sucesso da terceira geração num novo videogame? Ainda mais com um time de desenvolvimento completamente novo. E você vai saber porque o time original não estava nesse desenvolvimento. E então, é melhor seguir a tradição ou criar algo completamente novo? Hoje descobriremos isso juntos, sobre a produção do primeiro Castlevania para a Super Nintendo. O Super Castlevania 4, um jogo que os fãs de Castlevania sabem que é de qualidade incontestável. E definitivamente um marco para a série. Tudo isso e muito mais, e vai ser agora. Então, bora! Tudo novo! Na terceira geração de videogames, tivemos uma grande explosão de novas franquias, que se consolidaram no mercado até então. Mario, Mega Man, Zelda, entre muitos outros. Já naquele momento, várias outras franquias ficaram para trás no esquecimento. E ninguém queria ver sua criação entrar na lista de esquecidos da nova geração. Que estava chegando e certamente viria com novas séries promissoras. Por isso, a Konami se preparou para a chegada do Super Nintendo. E usando a série Castlevania. Que já estava consolidada na época. E quis ser uma das primeiras a lançar um jogo grande para o console da Nintendo. Tanto que o Super Nintendo foi lançado em agosto de 1991. E Super Castlevania 4 saiu na América do Norte em 3 de dezembro daquele mesmo ano. Além do desafio de criar um novo jogo para um novo console. Já na fase de planejamentos, outro problema surgiu. A equipe encarregada pelo jogo. Afinal, boa parte do time não estava disponível. Incluindo o Hitoshi Akamatsu. Diretor do primeiro jogo. E um dos principais cabeças da criação da série em si. Pois eles estavam trabalhando em Castlevania 3. Para você ter uma ideia de como o desenvolvimento de Super Castlevania 4. Foi planejado com antecedência. E se não tiveram. Saiba que ele começou tão cedo. Que a Nintendo ainda nem tinha enviado o kit de desenvolvimento do Super Nintendo. Sendo assim, o protótipo foi iniciado ainda no NES. E a equipe tinha somente um documento. Com as especificações do Super Nintendo. Imagina só a dor de cabeça no planejamento do escopo do jogo. Mas então, sem Hitoshi Akamatsu disponível. Um novo diretor foi eleito para cuidar do projeto. Masahiro Ueno. Que era programador da empresa. E inclusive foi programador do jogo também. Para piorar, eles criaram o game. Numa também nova sede da Konami em Tóquio. Enquanto o time tradicional da série ficava em Kobe. Que inclusive era onde estavam fazendo Castlevania 3. Masahiro Ueno. Até conta uma das pressões que recebia na época do desenvolvimento. Que era desse estúdio de Kobe. Em entrevista à revista Play Magazine. Ele diz que. Abre aspas. Também houve muita pressão do estúdio em Kobe. O Castlevania original foi desenvolvido pelo estúdio de Kobe. E nós estávamos trabalhando no estúdio em Tóquio. Naquela época, a sede principal estava em Kobe. E Tóquio era uma espécie de estúdio satélite. Eu tinha um pouco de medo de receber reclamações da equipe original de Castlevania. Fecha aspas. Um novo jogo para um novo console com uma nova tecnologia. E um novo diretor em uma nova sede. Esse era o contexto para se começar o planejamento do game. Planejamento Tradição E inovação Time reunido Casa organizada Bora começar o projeto Mas por onde? O Ueno ainda não tinha trabalhado com Castlevania. Ele tinha sido programador do primeiro Metal Gear de 1987. Então, naquele momento, ele era apenas um apreciador da série. Como Castlevania 3 ainda estava em produção, ele tinha duas referências. O primeiro ou o segundo jogo da série. E sua decisão foi tomada justamente como fã e jogador. Ele diz Abre aspas. Pessoalmente, eu gostava mais do Castlevania original naquela época. É claro. Joguei todos eles antes de finalizarmos a direção de Super Castlevania 4. Eu queria fazer dele um jogo puro de ação. Sem nenhum elemento de RPG. Semelhante ao Castlevania original. O elemento RPG de Simon's Quest era bom. Mas queríamos fazer um game mais bruto de ação. Tentando reproduzir a alegria e a atmosfera do Castlevania original. Fecha aspas. Foi o que o diretor disse numa entrevista à revista Retro Gamer. Na edição de número 119. Outra curiosidade sobre influências do jogo. Relatada nessa entrevista. É que Masahiro Ueno. Diz que se tivesse tempo de jogar Castlevania 3. Antes do início do projeto, ele teria seguido a mesma linha do terceiro jogo da série. E aí, com certeza, teríamos um Super Castlevania 4 totalmente diferente. De qualquer forma, o time decidiu usar o primeiro game como uma grande referência. Passando até a ser uma releitura do primeiro jogo. Recontando os eventos do original. Agora com mais recursos gráficos e sonoros. O enredo e a premissa de Super Castlevania 4 permaneceriam os mesmos. Os jogadores controlam o lendário caçador de vampiros. Simon Belmont. Portador do chicote Vampire Killer. Enquanto entra por um castelo escuro e profano. No ano de 1691. Para destruir o icônico vilão Conde Drácula. Ou seja. A solução para o dilema, tradição ou inovação. Foi aprimorar o passado. Trazendo inovação no jogo que melhor representa a tradição. O início de toda a série. Essa foi uma solução ótima para resolver alguns dos problemas citados anteriormente. Como não saber como seria o terceiro jogo da franquia. Que ainda estava em produção. Com isso a equipe já teria uma base de direção para trabalhar. Seja na história, trilha sonora, cenários, jogabilidade e tudo mais. Além disso. Aprimorar o passado. Também garantiria que quem gostava da série. Provavelmente gostaria desse jogo também. E mais, os aspectos de melhoria poderiam ainda servir para atrair novos jogadores. Era um plano infalível. E realmente deu certo, não é mesmo? Grandes problemas superados por um grande time. Enfim, o jogo começou a ser programado. Uma hora, esse kit de desenvolvimento do Super Nintendo tinha que chegar, né? Além do Super Nintendo ter enfim sido lançado. Nesse período de apresentação ao público e programação, aconteceu o surpreendente. Que pode ser considerado o maior desafio do jogo. E olha que eu já citei vários aqui, né? O próprio Super Nintendo. E aqui é que recapitulamos. Que era um hardware inédito. Aprender a programar enquanto se fazia o jogo não era fácil. Também tinha a questão do hype. Por ser um novo hardware. E como, nesse caso, houve um problema de expectativa versus realidade. Algo que se repetiu em outros jogos, em mudanças de geração posteriores. E tá sempre acontecendo, na verdade, né? Masahiro Ueno disse sobre isso. O maior dos obstáculos foi provavelmente a melhoria gráfica do jogo. Naquela época, a maioria das pessoas achava que o Super Nintendo poderia fazer qualquer coisa. Ou melhor, não se sabia direito o que esse videogame poderia fazer de fato. Portanto, atender a essas expectativas era um grande desafio. Porque o Super Nintendo não era tão poderoso assim. Eu acho que a codificação para o Super Nintendo foi uma das piores experiências. O Super Famicom era definitivamente mais poderoso que o Famicom. Especialmente em gráficos e som. Mas a CPU era um pouco mais difícil de trabalhar. Demorou algum tempo. E fizemos experimentos. Até encontrarmos formas corretas de usar truques variados durante a jogabilidade real. Fecha aspas. Mas a equipe por trás do jogo, apesar do desafio de estar numa nova sede. Se uniu e criou um excelente ambiente de trabalho. Algo fundamental. E muito comum na história de grandes projetos. A trilha sonora ficou a cargo da dupla Masanori Adachi e Taro Kudo. Compositores da Konami. Que também trabalharam em X-Lay. Contra. E curiosamente não foi na trilha sonora. No futuro estariam na produção de Paper Mario e Sticker Star. Da Nintendo e do Nintendo Switch. Taro Kudo trabalhou no game como escritor. Desse mais recente jogo da série. Segundo Masahiro Eno. A trilha sonora de Super Castlevania 4. É uma das coisas favoritas dele no game. E não dá pra culpar o cara. Já que o jogo tem músicas marcantes. Como o tema de Simon. A ótima versão de Blood Tears. Outro grande nome destacado pelos produtores. Mas que acabou deixando a Konami eventualmente. Foi Mitsuru e Aida. Conhecido como U-Pon. Que foi programador do personagem principal Simon Belmont. E também dos inimigos do game. E as mudanças em sua jogabilidade. Foi algo que eles focaram bastante em aprimorar. Aida e U-Pon. Iriam posteriormente fundar a Treasure. E lançar com a SEGA. Gunstar Hero. Outro clássico dos anos 90. Mas talvez o cargo mais curioso que eu vou citar. É de Kazumichi Ishihara. Líder do projeto da parte gráfica e arte. E não só pelo bom trabalho que ela fez no game. Mas também porque ela e o diretor acabaram se casando. Isso que é time unido né man. Brincadeiras à parte. Foi mesmo uma equipe incrível. Ainda mais quando lembramos que se tratou de um jogo sem os cabeças da série. Que estavam em Kobe. E esse novo time. Mesmo com todos os desafios. Conseguiu criar as maravilhas de Super Castlevania 4. Resultado final. Simplesmente Super Castlevania 4. Como mencionei. O objetivo era recriar a experiência do primeiro Castlevania. Com todas as melhorias possíveis. E criar o jogo definitivo da série até o momento. Alguns pontos que o time se focou foram. Jogabilidade do protagonista. Simon Belmont ainda usava seu chicote. Mas ele recebeu uma bela tunada. Agora o jogador poderia atacar em oito direções. Podia ser usado para bloquear projéteis inimigos. E também se prender a objetos. Permitindo que Simon se pendure e alcance novas áreas. Onde o pulo normal não conseguiria. Além do jogador também poder controlar Simon enquanto ele está agachado. Retrabalho dos chefes. Eles buscaram tornar os chefes relativamente mais fáceis. Aliás. Correção. Mais justos. Não era dando de bandeja. E sim trabalhando padrões mais definidos. Para que os jogadores pudessem descobrir pontos fracos. E armas eficazes. Tirando a quase obrigação de ficar morrendo e tentando. Morrendo e tentando. Morrendo e tentando. O uso da potência extra do Super Nintendo. Apesar dos desafios iniciais. A equipe viu no hardware do Super Nintendo. Uma boa oportunidade de se aprimorar a ambientação gótica da série. Além disso. Um dos recursos do Super Nintendo foi essencial. Para criar a tal evolução esperada pelos fãs. O uso do Mode 7. Um recurso gráfico que criava texturas rotativas. Que ajudavam na simulação de um jogo pseudo 3D. Usado em jogos como Pilotwings e F-Zero. Esse recurso foi usado em chefes. Como Golem e no cenário da fase 4. Fora o momento anterior a esse. Na parte em que a fase começa a girar. É sério. Se você viveu isso na época. Era impressionante. Entre muitas novidades. Tudo isso torna o jogo mais uma releitura mais profunda do que um remake. Não só pelas fases e chefes serem diferentes. Mas pela mudança de visão. Assim tem o argumento do diretor Masahiro Ueno. Abre aspas. Eu considero Super Castlevania 4. Como um remake do Castlevania original. Até certo ponto. O original é um grande jogo. Mas eu senti que era um pouco difícil demais. E muitos jogadores ficaram frustrados. As mudanças com as melhorias na jogabilidade. Nas escadas. Foram para dar mais controle aos jogadores. E reduzir a frustração. O novo sistema de chicote. Foi para introduzir uma nova jogabilidade. Que não tinha sido possível no Famicom. Tínhamos liberdade para fazer muitas mudanças. Mas também queríamos manter o jogo alinhado com o material original. Fecha aspas. Infelizmente uma curiosidade final. É que tantas ideias e melhorias incríveis. E com a pressão de se lançar o jogo. Acabou gerando o famigerado crunch. Excesso de horas e cargas abusivas de trabalho. E que até hoje são comuns. Vamos falar a verdade. Imagina no Japão na transição das décadas de 80 e 90. Segundo o relatado. Foram seis meses de crunch. Meio ano de um time sendo sobrecarregado. Mas ali também tinha muita paixão e dedicação. E o jogo saiu essa beleza que conhecemos. Lançamento. Um aclamado exemplo de superação. Quando foi lançado. Somente elogios para Super Castlevania 4. A crítica avaliou muito bem. Constantes notas entre 8,5 e 9,5 de 10. E o game teve boas vendas. Relatadas 500 mil unidades. Um bom número para uma série que tem infelizmente ótimos jogos. Como por exemplo Bloodlines. Mas que vendeu somente 40 mil cópias. Quanto ao público. Ele certamente cativou milhares de fãs. E é um jogo facilmente apreciável. Mesmo nos dias de hoje. Afinal ele foi relançado diversas vezes. Em lojas digitais da Nintendo. Como a do Wii. Wii U. E 3DS. Ou na coletânea Castlevania Anniversary Edition. Para os consoles atuais. E até mesmo sendo incluído no Super NES Classic Edition. Então quem não conhece. Tem vários jeitos de conhecer. E quem quiser relembrar. Também tem essas opções. Uma última curiosidade. É sobre as diferenças da história. De Super Castlevania 4. Nos Estados Unidos e no Japão. Aqui no Japão. O jogo tem a sua história no manual. Idêntica ao primeiro jogo da série. No entanto. Nos Estados Unidos. Eles modificaram a história. Como se fosse uma sequência canônica. Por causa disso. Criou-se uma confusão tremenda. Para a história dos jogos posteriores. Mas isso é história para outro vídeo. Não é mesmo? Aliás é um bom tema para um vídeo né. Essas diferenças dos jogos no ocidente e no oriente. O que você acha? Super Castlevania 4. Foi um sucesso em todos os sentidos. O jogo que tinha tudo para dar errado. Mas deu certo. Talvez pelas decisões terem sido tomadas. Não por visões comerciais. Mas sim de um diretor. Que só queria um jogo divertido. Como o seu Castlevania preferido. Talvez pela reunião de bons funcionários. Naquele momento certo. Já que posteriormente. Cada um deles seguiu seu caminho. Mas o destino os reuniu ali. Naquele momento. Para fazer aquele jogo. Talvez por apostar em manter a tradição. E evoluí-la. Seja como for. O acerto do improvável novo time de Tóquio da Konami. Não só cumpriu a sua missão. De garantir a relevância da franquia. Na transição de geração. Como ajudou a novamente. Marcar um episódio dessa incrível franquia. Na história dos games. O jogo Super Castlevania 4. Mas como sempre o vídeo não acaba por aqui. Eu quero saber de você. Qual a sua história com Super Castlevania 4. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Me ajuda aí. Me diz qual jogo da série Castlevania. Que você mais gosta. E queria ver um vídeo aqui no canal. Ah. E não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitori Sui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitori Sui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.